O cara é Flamengo? Ajuda lá cara, ajuda a ficar lá você Não, eu não Aí rapaziada Olha o prego de luxo aí Bateu até matar Pegou a Jim e bateu até matar Pega de luxo Aí rapaziada Vou ficar aqui que eu vou sair na foto também Vou ficar aqui que eu também vou sair na foto Depois eu termino o vídeo Valeu Agora vamos ver aí Nanau Ô Nanau, o oitavo foi quem? Quem? Xiriton Aí ó Dá ele aí Aí o Xiriton aí Ganhou o oitavo lugar Oitavo lugar aí O Xiriton Agora o sétimo lugar foi O sétimo lugar foi quem? Nanau? Manga? Sétimo foi o Manga Segura aí pro Manga aí Ele vai guardar pro Manga aí Bota aí, bota aí Pra tu representar o Manga Sexto foi o Adib Sexto foi o Adib que não tá aqui O Lohan vai dar ele Lohan Toma Lohan Vai dar o Adib O quinto lugar foi tu né Aí ô Dá ele ali Entrega ele ali Aí ó Quinto lugar aí Nanau Aí ó Agora o quarto lugar aqui É o prego de luxo Traga o prego de luxo aí Quarto lugar é o prego Aí o prego de luxo O prego de luxo em quarto lugar aí Aí o prego de luxo Aí o prego de luxo Quarto lugar Agora aqui A maior tacada é o Lohan Mó tacada Entrega ele aí Mó tacada Agora Agora vem o Pera aí Foi Terceiro lugar aí o Paulo Traga aí Vicente Ele Terceiro lugar o Paulo Revelação do prego Aí o Elis aí Camisa do Megão Aí ó Terceiro lugar E agora O vice campeão E a maior tacada O Elis Entrega aqui ele Porque ele é matafoguense E o Willio tocou Ele perdeu Tira a mão daí Pera aí Deixa eu tirar aqui Uma foto aqui Ih lá Você já está no vídeo Aqui no canal Pô É 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 Estão querendo te dar Um de campeão Tu já está antecipadamente Aí ó Vice campeão aí Lohan Lohan Aqui Lohan É Mas que ainda é Botafogueses Agora o O Paulo vai entregar aí O de campeão Agora A linha Aí o homem parado Tempão Ainda foi campeão Olha lá Olha lá É moleque Está tudo errado Agora sim Show de bola aí Rapaziada Ficou show de bola aí Acabou o torneio agora Então Vamos encerrando aí Fala aí Eu quero agradecer a todos aí Pelo evento E vamos pra ali Pra participar E chegar nessa final aí Ó Agora vamos começar a treinar aí Ó Vamos se preparar aí É É Sente o bom homem Agora voltar a treinar É isso aí rapaziada Eu vou encerrar aqui O campeão está aí É do Manga Ah De nada